Oi, sou o motorista que chamou pra levar a sua namorada em casa. Ah, o seu cartão não passou, não. Entra. Não quer saber se ela chegou bem em casa? Eu quero as câmeras, celulares, tudo que usou pra gravar o que fez com ela, hoje à noite. Você bateu na porta errada, vovô. Vem cá. Já viu Star Trek? Sim, senhor. Não esquece de me dar cinco estrelinhas, tá bom? Sim, senhor. Robert, eu tava pensando, é muito legal você ajudar todas essas pessoas e tudo mais, mas isso não vai preencher o vazio no seu coração. Eu tenho que te falar essas coisas, eu sou a única amiga que você tem. Mac, a sua linda está morta. Susan trabalhava num mundo perigoso. Eu vi o vídeo, toda a gravação. Alguma coisa mais entrou naquela sala. Quem fez isso? Quem estamos procurando contratou assassinos de elite. É uma queima de arquivo, ninguém tá seguro. Você não faz ideia do que provocou. Não devia ter começado uma guerra contra a gente, McCall. Você entendeu errado. Vocês que começaram contra mim. O erro deles foi ter matado a minha amiga. Não tem como voltar atrás. Temos que pagar pelos nossos pecados. Temos que pagar pelos nossos pecados.